Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu trago 5 motivos para você não comprar o Xiaomi Mi 9T ou K20 ou Pocophone F2, dependendo de onde você vê o anúncio, tá? Antes de começar, eu vou deixar aqui que a minha opinião não prevalece em cima da sua vontade de comprar o aparelho se você quiser comprar mesmo com essas opiniões que eu tô te dando, compra o aparelho mesmo assim, tá? Também vai ter o vídeo dos 5 motivos para você comprar ele, então dá uma olhadinha nos dois para você ver qual que se sai melhor, tá? Normalmente os aparelhos da Xiaomi sempre tem motivos tão positivos que os negativos são um pouco descartáveis na hora da compra e decisão de escolha, beleza? Antes de começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo e vamos começar pelo primeiro motivo a respeito do Mi 9T Se você tá importando o Mi 9T, o que eu aconselho a você é já comprar umas capinhas ou película para ele, tá? A capinha que eles mandam na caixa do aparelho não é boa, tá? Eu vou dizer para você, ela é de silicone preta, desse jeitinho aqui, ó Só que ela tem um problema, ela não protege a parte de cima do aparelho e nem a parte de baixo Vou colocar aqui para vocês terem uma noção, ó Coloquei aqui o aparelho, na parte de cima ele fica totalmente... Deixa eu tirar meu rosto da frente, senão a câmera foca em mim Ele fica totalmente desprotegido e na parte de baixo também, ó Então se você derrubar, por exemplo, no chão, onde tem a caia dessa forma aqui E tem alguma coisa no chão, uma pedrinha, coisa do tipo, vai riscar E provavelmente se tiver uma pedra um pouco maior, pode ser que trinque a tela do seu smartphone Então o que eu aconselho a você é comprar uma capinha um pouco mais resistente, anti-impacto de preferência E não confie nessa capinha para anti-impacto Se cair no chão com essa capinha aqui, provavelmente o celular não vai suportar, tá? Porque ela é bem frágil e bem fina, tá? Ela seria melhor se fosse um pouquinho mais grossa e proteger a parte de cima e a parte de baixo Essa capinha aqui, ela vem com o Mi Mix 3, se eu não me engano Mas, infelizmente, ela não protege essa parte de baixo e a parte de cima O segundo motivo para você não comprar ele é o acabamento lateral, tá? Pode ser frescura, pode não ser para você Mas isso já encaixa junto com a capinha que veio no smartphone Essa parte de cima e a parte de baixo aqui, tanto as laterais Elas são feitas de ferro, no caso, alumínio Só que o tipo de pintura que foi colocado aqui, ela risca muito fácil Então você tem que tomar muito cuidado Qualquer coisinha que você raspa a chave aqui vai ficar marcado e não vai sair Então se você tem um apreço pelo aparelho, não gosta que fique riscado Tanto para revender depois ou por gosto pessoal Tome cuidado na hora de comprar o aparelho por conta disso É uma dica que eu dou para você que está afim de comprar esse aparelho Compre uma capinha que proteja toda a lateral e que seja de borracha, tá? Se você comprar a capinha que seja dura assim E entrar, por exemplo, que já aconteceu com o Redmi Note 5 Partículas de poeira, ou pedrinha, grãozinho Vai riscar também No meu Redmi Note 5 já aconteceu de riscar a traseira dele que é de alumínio Por conta dessas pedrinhas Então a lateral também acontece a mesma coisa O terceiro motivo para você não comprar o Mi 9T É o sensor infravermelho que não está disponível nesse dispositivo Ele não vem com sensor infravermelho Que tanto a Xiaomi inclui nos smartphones dela Do Redmi Note 5, 6, Redmi Note 7 A maioria dos smartphones da Xiaomi tem esse sensor E ele é muito útil Você pode controlar ar-condicionado, TV, tudo que usa infravermelho Você pode controlar através desse aparelho Até a luz RGB para vocês terem uma noção Então se você está afim ou está acostumado a utilizar esse tipo de feature na sua residência Na hora de comprar o Mi 9T Isso pode ser uma questão que pode influenciar bastante na hora da sua escolha Porque é difícil desacostumar depois que você tem tanta facilidade só no smartphone O quarto motivo para você não comprar o Mi 9T Ou até tomar um cuidado na hora de você comprar ele É que ele não tem armazenamento externo No caso você não consegue colocar cartão de memória nele Ele tem entrada para dois chips Mas você não consegue colocar um cartão de memória de 32, 64 Independente do smartphone que você estiver comprando desse modelo aqui Nesse caso ele tem versões de 64GB para cima Então você tem que dar uma olhadinha Se vai ser suficiente para você ao longo prazo Porque esse aparelho é um aparelho caro É um aparelho com ótimo desempenho Então se você comprar ele Provavelmente você vai demorar um pouco para trocar de aparelho Daqui dois, três anos Se você quiser mesmo ficar com ele Então na hora de você comprar Dá uma olhada quanto de armazenamento você utiliza hoje no seu smartphone Tenta pegar sobrando uns 30GB mais ou menos Para você não ter dor de cabeça na hora de você baixar suas coisas Ou ter bastante coisa do WhatsApp baixada E ficar usufruindo tranquilamente do seu aparelho, beleza? Mas temos versões de 128GB também Que já é o padrão hoje para quem está querendo utilizar bastante o smartphone Baixa tudo o que você quiser Quem usa bastante Spotify, baixa bastante playlist Usa muito Instagram, fica baixando vídeo ou coisa do tipo É uma boa pedida você pegar uma versão de 128GB para cima Mas é um adendo para você na hora de comprar esse aparelho E o quinto e último motivo para você não comprar o Mi 9T É o seu preço de lançamento Praticamente todo vídeo que eu faço de 5 motivos para você não comprar um aparelho aqui O preço está incluso nas suas 5 motivos para não comprar Isso é porque lançamento vocês sabem como funciona, né? O pessoal joga o preço astronômico lá em cima E o valor do aparelho extrapola o limite razoável da compra, tá? Se você estiver comprando esse aparelho hoje Na hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui Aqui no Brasil, no mercado livre, você está encontrando por R$3.000, mais ou menos Mas esse aparelho aqui é para custar uns R$2.200, R$2.000, mais ou menos No máximo, tá? Ele é um intermediário, ele não é top de linha, tá? Mas ele tem um acabamento muito bom a respeito disso Então você não vai ficar desapontado a respeito disso na hora da compra do aparelho E esses foram os 5 motivos para você não comprar o Mi 9T Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou Se você concorda comigo ou não para a gente conversar um pouquinho E se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para eu não perder nenhum vídeo novo Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado Tchau! Tchau! Tchau!